Música Foi assim, eu já tinha trabalhado em bric na gare Aí eu tava meio triste, meio deprimida Aí eu saí ali na frente, olhei e ficou tão deserta Travessei a rua e escalou, vão por um bric? Ele será a Dona Mara Eu disse, vamos e a hora é agora E a ideia inicial era fazer uma feira só com os moradores Com o que é produzido na Vila Belga E daí na reunião eu fiz uma provocação Que eu achava melhor fosse um evento mais amplo Pegar Santa Maria e região E foi o que a gente fez, daí convidar pessoas de outras feiras De outros produtores culturais de outras regiões Então começou assim, né? Aí nós começamos com 14 pessoas Dia 8, Dia da Mulher E hoje ele foi crescendo, crescendo, crescendo Porque é um sonho realizado, mas Foi muito bom pra nós E pra todos também, os companheiros Os vizinhos, todo mundo concordou, estão gostando E pra mim é importante É um sonho que eu realizei Era tudo o que eu queria Agora a gente não tinha noção Do número, do volume que ia ter De participantes e de população Frequentando, de repercussão A gente não imaginava que ia ser tudo isso A gente achava que ia ser uma feirinha simples Alguma coisa assim E tá ganhando proporções Porque a cidade abraçou Mas a gente não tinha se dado conta Porque além da gente ter A gente sabia do potencial turístico que tem A Vila Belga Pelo número de pessoas que frequentam Que passam aqui Que a gente sabia também Que a gente tem um cenário propício Para um tipo de evento como esse Mas a gente não tinha se dado conta De que Santa Maria estava carente também De uma área de lazer Um lugar de passeio Nos domingos à tarde, né? Então é surpreendente Assim, o número O volume de pessoas que estão vindo Desde a primeira edição Nós estamos na sétima E o número de expositores começou com 16 Hoje nós já estamos com 250 expositores Nós abrimos a fábrica em... Final de fevereiro a gente instalou Em março de 2015 A gente inaugurou a fábrica Aqui em Santa Maria A gente é a primeira micro cervejaria regularizada Aqui em Santa Maria E estamos ampliando aí a produção Nós fomos visitar a terra do doce Pelotas Chegando lá eu conheci uma senhorinha A dona Marina Quando ela viu a paixão pelo doce Ela me deu alguns truques Me deu uma base E disse Bom, Lilian Daqui o teu amor pelo doce Vai fazer com que você crie os teus próprios doces Faço pintura, costura Pintura em jogos de cozinha Jogos de banheiro Panos de prato Fazer o ponto cruz, macramê Os sapatinhos também De crochê, de tricô As mantas que eu faço também Aposentei E está pensando o que é que eu posso fazer Eu não queria Desativar E está pensando, pensando E chegou a ideia Vamos tentar fazer esse bolo chaminé Porque lá na Hungria E a Europa É muito sucesso Esse bolo chaminé O nome húngaro É curto escolar A Whart's Cakes É uma marca que é recente no mercado Então faz mais ou menos um mês Que a gente lançou a marca E a gente viu uma oportunidade No BRIC da Vila Belga Uma oportunidade para expor a nossa marca E ser conhecido mais Perante a comunidade de Santa Maria A gente participou mês passado De um evento Vila Gastronômica Foi o primeiro nosso Que foi de venda De show Foi bem legal E a gente também entrou em contato Com o pessoal da Vila Belga Para expor Para o pessoal ficar conhecendo E tem sido bem legal A aceitação A gente está fazendo uma degustação E acredito que a gente vai conseguir Seguir com esse projeto Que eu acho que é uma coisa bem legal De trazer para a rua E demonstrar que a gente tem Um produto bom aqui em Santa Maria Uma coisa Unir toda essa questão cultural Cultura de rua Com a cerveja artesanal Também acho que fica Uma coisa bem legal O BRIC o que ele traz? Ele traz aquelas pessoas que querem Ou se desfazer de algo que já não utilizam mais Trazer o que a pessoa produz Dar valor para aquilo que o povo de Santa Maria também cria Então eu acho que o BRIC veio para unir mais Veio para abraçar mais Aqui não tem só de Santa Maria Tem o pessoal da região também Todos são bem-vindos Nós nos sentimos muito bem-vindos aqui E é a nossa terra, não é? Isso é Santa Maria Esse tipo de feira que abriram para nós É bom Como se diz? É só um final de semana, né? Teria que ser mais, digamos, uma semana de feira Esses dias eu disse uma frase Assim, porque comparado com o BRIC da redenção Daí eu disse que é a redenção de Santa Maria, né? Que Santa Maria estava muito triste nos últimos anos, né? É uma festa, né? Como tu viu hoje, uma festa, pessoal E eu estava no consultório Aí uma pessoa estava dando tchau ali Ela disse, tá, então até domingo Se encontramos no BRIC da Vila Bel Eu disse, opa Aí fiquei mais faceira ainda Música 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 Legenda Adriana Zanotto